Fala seus traders, tudo bem com vocês? Já deixa o seu like, trader a hoje trazer novidades aí da moeda Baby Dogecoin, né? É ela mesmo, né pessoal? Mas ó como que está o mercado, né? O cenário não está bacana, né? Última moedinha aí que tá subindo muito é tudo que tá ligado a futebol, né? Copa do Mundo, a CHZ, né? Então, essa moeda aí fica bem de olho nela, né? E o BTC, né pessoal? Na casa dos 105 mil reais, caiu muito, né? E BTC quando cai, você já sabe, né? Despenca o mercado. Olha como que está, muito feio, né? Não vou nem olhar porque senão a gente pensa em vender tudo, né? Só que vamos para as notícias melhores, as baleias, né pessoal? Qual é o stock que as baleias acreditam e estão segurando, né? E aqui você acompanha os 10 principais stock que as baleias estão segurando, BNB, BUSD, aqui você acompanha, né? Da rede BNB, lembrando, né? Eu tô vendo a rede BNB, aí tem rede Ethereum, né? Polygon, aí vocês escolhem aí, tá? Então, lembrando aí. E as 10 principais participação de pequenas capitalizações, aqui ó. Isso aqui é muito bom para vocês, né? Que tem moedas pequenas, os que as baleias estão segurando. Então, é bom vocês darem uma olhada, né? E a Baby Doge aí, pessoal? Olha onde ela está aqui, né? As baleias estão segurando, claro, mas é pouco. Mas tá, pessoal, o importante é que, querendo ou não, tem alguma baleia de olho nela, né? Então, imagine na hora que uma baleia aí chamar ou falar para outros, eu investi milhões de dinheiro, né? Se você estiver fora, ai, o Chororo é grande. Então, você tem a oportunidade de estar entrando aí, galera, beleza? Não fique de fora, pessoal, tá? E vamos acompanhar o gráfico. Olha o que que tá, Babyzinha. Passei esse sinal no meu grupo de sinais, né, galera? Para quem quer participar do grupo de sinais, o que que é sinais? Sinais é entrada. Vamos dizer que aqui eu falei para o pessoal. Aqui é compra. Eu passo o sinal, a pessoal entra comprada e vendia aqui, ó. Então, ia pegar um bom lucro, né? Ou você opera sozinho, sem problema algum. Mas, nos sinais, a gente já tem uma análise. Um certo tempo, a gente passa esses padrões de entrada aí, tá? No grupo VIP aí. Quantos que é? Apenas 150 reais por mês, pessoal. Tem a sala aí, tá? Abaixo do vídeo tem um link. Olha aqui, ó. Outro sinalzinho que eu dei para a galera aqui. Eu falei, galera, romper nessa região aqui, pode pegar comprado. E foi o que aconteceu aqui, ó. Surfou, tá? Então, é muito bacana a sala dos nossos sinais aí. E a babyzinha, o que que está? Pessoal, o cenário da baby aqui, ela já está numa regiãozinha aqui, tá? Possivelmente ela romper esse triângulo aqui. Ela romper nesse triângulo aqui seria uma compra bacana, tá? Uma LTB aí. Mas eu acredito que ela não vai dar conta de romper. E aqui ela rompeu esse triângulozinho. Beleza, galera. Possivelmente está mostrando o que? Porque ela pode vir fazer um pullback, né? Pagar um pullback e vir buscar o que? Esse suporte aqui. E se romper, papai, aí a queda vai ser grande aí, tá? Então, esse é o cenário que a baby tende a fazer nesse exato momento aí, tá? Eu acredito aí que, possivelmente, como que o mercado aí está só em queda. Não tem notícias boas, né? Irrelevante. Então, possivelmente vai acontecer isso aí. Então, vamos aguardar aí, tá, galera? Vamos aguardar. Porque Baby Doge é a moeda do futuro. Eu falo pra vocês diariamente. E essa notícia que a Binance trouxe aí, pessoal, tá? A Binance tinha postado aí, ó. Acho que o meu cachorro aprova a mercadoria, né? E aí, muitas novidades aí. E o que será, né? Esse cachorro tem alguma coisa a ver? Ah, mas a baby está caindo. Beleza, mas fala pra mim que projeto aí que está em alta igual a baby. Não tem, galera. Não tem projeto que está em alta de moeda meme. Não tem. E é um dogzinho, né? Um cachorrinho pequenininho. E a baby Doge é pequeno. E a Lomosk, né? Comprou o Twitter. CZ deu 500 milhões emprestado. E deu não. Emprestou, né? Então, pode ser que esse dog aí tenha alguma coisa a ver? Alguma confluência? Caixinha amarela, né? Da Binance aí. E a Lomosk, parceria e um dog. E aí, será que final de ano vem? É o que eu falo. Eu não quero ficar pra trás, galera. Final de ano, eu estou enchendo meu carrinho. Se não for virar nada, não tem problema. Uma hora ou outra vai estourar. Só que final de ano chegando, pode ser um presente. Que ano passado eles não fez, né? Só que com a compra do Twitter e comunidade batendo recorde, pode ser que venha alguma coisa aí, tá? Então, se vocês for pegar a Baby Doge aqui agora, vai explodir a boca do balão. E aí, vocês acompanham. Projeto mais visitado em Comarket Cap nas últimas 24 horas. Baby Doge Coin, né? A Cake, né? BTC e olha aí, Doge Coin. Meus amigos, só da Baby Doge que está do lado dessas duas feras aqui, meus amigos, é questão de honra. Bitcoin é a maior cripto do mundo, tá? A número 1. E Doge Coin. Twitter, Elon Musk, tudo influencia. E é o quê? É o pai da babyzinha. E aí, pessoal? O que vocês podem ver? Pessoal, eu falo pra vocês. Nós estamos vencendo o campo de batalha. O pior, nós já passou. Concorda comigo? Nós já passou esses dois anos sofrendo quase aí, pessoal. Quais dois anos sofrendo aí. Porque não tem dois anos ainda, Baby. Mas eu falo assim que já está um sofrimento. Muita gente denegrina essa moeda falando que não vai virar nada. Muitas pessoas comentam aí mensagem negativa. Fala, sai fora essa moeda, pessoal. É o que eu falo. Se você não acredita, vai para outro projeto. Lembrando, pessoal. Eu tenho mais de 40 investimentos em projetos aí, tá? Então é diferente. Eu tenho projetos aí só de moeda meme. E tenho projetos de moedas consolidadas. Tipo BTC. Mas eu não invisto no BTC. Porque é muito caro, né, galera? Eu pego o Ethereum. Outros projetos que eu acredito. E BNB, o dólar. Então é projetos aí que a gente acredita consolidados, ok? A diferença é essa aí. Então vamos trazer mais novidades. Mas lembra aí. Deixe seu comentário, pessoal. Se inscreve no canal. Nos fortalece. Nos ajuda humildemente aí. Valeu? E olha que bacana, né? Acabamos de ultrapassar 1 milhão e 700 mil de seguidores no Twitter. Como você acha que Baby Doge se posiciona, né? Está se posicionando depois que Elo adquiriu o Twitter? Meus amigos. 1 milhão e 700 mil seguidores, né? É questão de honra para nós. Esse projeto aí, pessoal. O Elon Musk vai twittar a qualquer momento. E quem estiver fora vai chorar a mingar, tá? Então quem chega primeiro bebe água limpa. Eu falo diariamente, né? E esse Baby Doge Swap aí está vindo informações muito boas, pessoal. Muita queima. Muito projeto, tá? Muito stake. Então aqui, ó. Os rendimentos Baby Doge Swap foram integrados para ser exibido no Def Lima, né? Então se você querer acompanhar, só clica aqui, tá? Então a gente sempre traz as informações para vocês aí. E como vocês sabem, né? Você pode ganhar 100% de APR apostando em BNB Baby Doge. Então se você não sabe, já clica aí, tá? Não perca tempo. E aí, galera? O que eu quero dizer para vocês? Baleias estão de olho. Baleias estão de olho. Elon Musk twittar. Você acha que uma baleia dessa não vai soltar muito dinheiro em Baby Doge com ele, então? É o que eu falo, pessoal. Quem chega primeiro, bebe água limpa, tá? Então o mercado como que está? Vamos acompanhar a Baby Doge? Vamos ver o que que tem a Baby? Olha a Babyzinha como que está. Nas últimas 24 horas o volume é muito pouco, 42 milhões, né? Muito pouco. Está mostrando aqui, tá? E capitalização de mercado, muito pouco, tá? Vixe, a Baby pode melhorar muito mais, tá? Se eu for pegar anual aqui, olha aí. A Baby, pessoal. Olha onde ela está. Olha onde ela iniciou. Olha onde ela está aqui agora. Mais de 54% aí de prejuízo. Por isso que é saber entrar. Então aqui, pessoal. Quem acredita no projeto agora é a hora de encher o carrinho, meus amigos. Porque uma hora ou outra ela vai vir buscar essa regiãozinha aqui. E aí é só chororô, beleza? Só chororô. Porque depois que ela romper essa região, ninguém segura a Baby Doge, não. A região máxima que ela foi aqui, vocês viram aqui. Então vamos acompanhar aí, pessoal. Ó. A quantidade máxima dela que ela chegou lá, ó. Tá? Foi muito, muito alto. Então acredita aí que questão de tempo aí nós vamos chegar lá também, tá? Se ela o mosca twittar, prepara que nós vamos decolar. Então o que eu penso, pessoal? Quem segurar essa moeda agora vai ter um grande lucro. Valeu? Trader originário. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. É muito importante. Se inscreve no canal. Valeu? E nosso curso, para quem não sabe nada de criptomoeda, é apenas R$197, tá? Isso mesmo. Apenas para vocês do YouTube aí. Seja humilde. Humildade te leva longe. Arrogância te faz perder. Valeu!